Salve, salve galera! JohnnyMZS na área mais uma vez e hoje eu vou mostrar pra vocês como alterar o idioma nas principais lojas de jogos que estão compatíveis com o Boosteroid. Epic Games, Origin, Battle.net e Steam. Só não vou mostrar em todas as lojas, porque tem mais lojas compatíveis com o Boosteroid, porque eu não tenho jogos em todas elas, mas eu vou mostrar aí as principais. Então se você puder deixar o like no vídeo, dá aquela fortalecida braba, tamo junto! Bom, o link do Boosteroid vai ficar aí na descrição e nos comentários, como eu sempre digo. Então se você quiser se cadastrar pra testar a sua velocidade ou se inscrever no serviço, o link vai estar aí pra você. Então vamos começar pela Epic Games, tá? Eu tenho um jogo lá, o GTA V na Epic Games e eu sei que tem muita gente que tem dúvida sobre o GTA V. Eu não tenho o GTA V da Rockstar Games, mas eu tenho o da Epic Games. Então tá aqui o GTA V da Epic, né? Vamos lá, já vamos executar ele aqui. E vale pros outros jogos também, né? A maioria vai funcionar da mesma forma. Alguns jogos tem a opção de alterar o idioma por dentro da configuração do jogo, né? Depois que você já abriu o jogo. E outros é na loja do jogo. E ela já tá em português aqui, né? Mas porque eu já fiz a alteração, mas eu vou mostrar pra vocês. Eu vou clicar aqui na minha foto de perfil, né? Que não tem, na verdade, né? Configurações. E aqui a primeira opção, o idioma aqui. Português Brasil, ok? Feito isso, já pode... Não tem aqui um botão de confirmar, tá? Então ele altera já automaticamente. Você pode voltar. Aí o GTA tá aqui do lado, então vamos clicar nele. Aí você vê que ele já abriu aqui o jogo e já tá em português aqui, né? Todas as informações que estão aparecendo na tela já estão em português. Embaixo também, né? O modo história, o modo online, já tá tudo em português. Deu certo então com o GTA. E aí uma coisa importante, tá? Quando você sair do jogo, depois de ter jogado, é importante você salvar o progresso dentro do jogo, né? Cada jogo tem um formato diferente, né? Pra salvar. Mas salva o progresso do jogo e clica em sair. Porque aí ele vai lá no servidor mesmo. Ele vai encerrar a sessão corretamente dentro do servidor. Você não vai perder o teu save. E aí depende de cada loja, pode ser um pouco diferente. Mas é basicamente isso que você tem que fazer, tá? Então depois que você clicou em sair lá, você já pode aí clicar aqui então, né? Nesse botãozinho pra encerrar a sessão. O pessoal do Boosteroid também recomenda lá no site do suporte deles. Informa que é bom deixar 5 minutos antes de abrir outra sessão de jogo, né? Outro jogo. Pra dar o tempo aí de salvar todo o seu arquivo ali, né? Que você deixou dentro do jogo. Agora vamos testar um jogo da Origin. Então o jogo Apex Legend tá aqui. Vamos executar ele. Pode ver que aqui ele já apareceu a opção na instalação do jogo, né? E aí a gente já aproveita aqui pra escolher então português, né? Opa, escolhi português e Portugal. Vamos escolher português brasileiro. Aceita. E aqui ele já pediu então pra fazer login na minha conta da Origin, da EA, né? Beleza, já fiz login e tá em inglês aqui ainda. Então vamos clicar aqui em Origin, Application Settings. E aqui já aparece também a opção de idioma, Português Brasil. E aí ele vai pedir pra reiniciar o Origin. Já aparece aqui em português agora. Tá aqui. Então o Origin já tá em português. Agora vamos pesquisar aqui o Apex, que é o jogo que a gente iniciou lá pelo Boosteroid, né? Vou adicionar à biblioteca porque eu não tinha esse jogo ainda. E ele me direcionou aqui pra tela dos jogos. Agora eu clico aqui. Antes de iniciar o jogo, vem aqui em Configurações, Propriedades do jogo. Vem na aba Opções de Inicialização Avançada. E aqui você pode escolher o idioma. Vamos ver se tem em português. Português do Brasil aqui. Salva. Aí ele tá fazendo verificações dos arquivos do jogo. Talvez ele vá atualizar o idioma. Terminou a verificação e aí apareceu então essa mensagem aqui pra ler os contratos, né? E a gente leu os contratos, com certeza. E vamos instalar a atualização do idioma. Terminou a instalação e agora a gente já pode jogar. Aqui também uma informação importante, né? Boosteroid recomenda nos jogos da Origin você marcar sempre a opção Salvar Dados Locais, tá? Que aí você não vai perder o teu save dos jogos da Origin. E aí você já pode ver aqui na tela então, né? Que tá aparecendo o idioma em português, sair do jogo, né? Tá tudo em português aqui. Incluindo todo o menu aqui. Então é isso. Fechou no Apex Legends. Agora vamos pro próximo. E aí vale aquela dica que eu dei antes, né? Clica no ESC, sair do jogo, sim. E aí você faz todo o processo de sair do jogo como se você estivesse no teu PC pra evitar perder aí o save, né? Tudo que você salvou dentro do jogo. Agora vamos pra um jogo da Steam, né? Multiversos, que tá fazendo bastante sucesso aí. O pessoal tá buscando bastante. É o único cloud game que eu conheço que tá disponível. O Multiversos é no Boosteroid. Então vamos lá, vamos ver como alterar o idioma do Multiversos pela Steam. Padrão, né? Abriu a tela da Steam. Já vamos clicando aqui no meu perfil. Biblioteca. Bom, a minha Steam já tá em português, né? Então se a sua não tiver ainda, você clica aqui em Steam. Definições. Interface. E aí aqui você coloca português. O meu tá português Portugal, inclusive, né? Deixa eu colocar português brasileiro. E dá um ok, né? Ele vai pedir pra reiniciar Steam. Então se tiver inglês, né? Se você tiver alterado, ele vai pedir pra reiniciar. Clica em reiniciar Steam. Beleza, reabriu a Steam aqui em português agora, brasileiro, né? Então vamos voltar aqui a nossa biblioteca e vamos achar o Multiversos aqui, né? O pela Steam aqui não tem como alterar o idioma. Vamos alterar por dentro do jogo, então, né? E tá aparecendo aqui em português, né? Então o meu já tá em português. Eu não sei se é porque eu alterei antes, em outro momento. Mas eu vou mostrar pra vocês dentro do jogo aqui também onde que altera, caso precise alterar. Então o meu tá em português mesmo. Aí você vem aqui em configurações, né? Ajustes, áudio e idioma. E tá aqui português brasileiro. Então provavelmente que eu alterei em outro momento. E aí pra salvar isso aqui, né? Pra esse idioma ficar sempre salvo. Aquele processo é importantíssimo, né? Você clicar aqui em sair do jogo. E sair completamente do jogo antes de encerrar a sua sessão aqui do Boosteroid, tá? E por último, então, vamos testar o Battle.net. E eu vou utilizar o jogo Warzone aqui como teste, tá? Tá aqui, Code Warzone, boas-vindas ao Battle.net. Então o meu já tá em português aqui, né? Mas eu vou mostrar pra vocês como alterar. No Battle.net você vem aqui na logo, né? Clica em configurações. E é a primeira opção aqui, então, alterar o idioma, né? E o meu já tá em português. Aí você vai clicar em OK. Provavelmente ele também vai reiniciar a hora que você clicar em OK aqui pra atualizar o idioma. Depois que reiniciar, aqui no Warzone ainda, no jogo, né? Então cada jogo no Battle.net você também consegue alterar tanto a região, né? Do servidor, quanto as opções aqui, configurações do jogo e o idioma. Tá vendo que o Warzone tá em inglês. Então você vem aqui e altera pra português. Dá um OK pra salvar. Ele vai atualizar aqui o idioma do jogo, né? Atualizou, então vamos clicar em jogar pra ver se alterou lá no jogo mesmo o idioma. Aqui aparece uma mensagem. Então quando aparecer essa mensagem aqui você clica em não. Então entramos na tela do jogo aqui, já aparece a opção jogar em português. E o menu aqui também, acesso antecipado, né? O menu aqui também, né? Armas e tal, tudo em português. Deu certo. Então mais pra dar uma ajuda aí pro pessoal que tá com essas dúvidas. Então alguns jogos você vai alterar o idioma por dentro deles, né? Por dentro do menu do jogo e outros jogos direto pela sua loja. Então eu não consegui testar todas as lojas porque eu não tenho jogos de todas as lojas. Mas basicamente o processo vai ser esse. Se você não encontrar a opção de alterar o idioma por dentro do jogo, você pode alterar aí pela loja, direto pela loja, né? Se você gostou do vídeo, deixa o like, dá aquela fortalecida e se inscreve no canal pra continuar acompanhando novidades sobre Cloud Game. Tamo junto, muito obrigado e até a próxima! Tchau, tchau, tchau!